Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon e, gente, é o seguinte, tá? Ontem estava eu, né, fazendo aqui, estudando, fazendo as minhas coisas e eu comecei a receber uma enxurrada de mensagens no WhatsApp e também no Instagram. Então, primeiramente, eu quero agradecer a todo mundo que me mandou mensagem falando do vídeo do Bill, pedindo pra eu fazer um vídeo a respeito, falando e dando a minha opinião sobre a moto, o que eu achei do design da moto, se me agradou. E eu já posso falar pra vocês que me surpreendeu, beleza? Então, nesse vídeo, a gente vai fazer uma análise, né, sobre o print que tá no próprio vídeo do Bill. Inclusive, um grande abraço pro Bill. Tamo junto. Bill é um dos canais, um dos principais canais no mercado brasileiro quando o assunto é antecipação de matéria, meu amigo. O Bill é aquele canal que dá o furo da reportagem em primeira mão. Lá ele. Então é isso, meus amigos. Vão conferir esse print agora, porque vazou. Eu tenho plena certeza. Do ponto que eu vi, é o design. Não tem jeito. É no Brasil. E a gente vai trocar uma ideia, beleza? Lembrando que se você precisa de um seguro, o corretor Santana, na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá. Fala que vem pelo Garage Notícias. Ele vai fazer a melhor cotação pra você, pode ter certeza. E também, se inscreva aqui embaixo. Deixa o like. E ativa o sininho, porque às vezes o YouTube tira o sininho da galera, beleza? Vambora. Pois bem, meus amigos, cá estamos nós. O print tá meio embaçado, né? Porque eu acho que foi uma foto tirada de longe. Mas vamos dar uma olhada. Olha só que coisa, né? Pelo que eu tô vendo aqui, tem uma escrita, realmente, tem uma escrita aqui no Paralama. Não dá pra ver se é um ABS ou não. Mas eu acho ainda que vem um ABS, pelo menos em uma versão da Titan, tá? Pode ser que a Honda faça que nem a Bross, por exemplo. Tem a versão CBS e a versão ABS da Titan, beleza? Então vamos continuar. Olha só o bloco do farol. Aqui a gente já pode ver que se trata realmente de uma placa no Brasil, tá? Esse formato aqui assim. Então, é uma placa vermelha, né? Vamos esperar pra ver tudo mais. Mas isso aqui é um suposto vazamento da Titan, tá? Meus amigos. E olha só como que ficou as carenagens. Parece que ela tá lembrando muito a CB 190, né? Tá lembrando muito a CB 190, que foi lançada nos mercados aqui latinos. E a gente pode ver que é a mesma suspensão telescópica. Não ia mudar mesmo, a gente já esperava por isso. E o tanque, né, meus amigos? O tanque tá parecendo muito que é um tanque de plástico, realmente. Vamos continuar vendo o print. Vamos ver se ele muda o ângulo do print aqui. E a gente pode ver que a moto tá bem bonita, né, velho? Tá bem bonita. Eu gostei do design do bloco do farol. Não sei vocês, mas eu gostei bastante. E aqui tá a parte que mostra mais da lateral da moto. Como vocês podem ver, o tanque realmente, eu acho que virá com a carcaça de plástico, tá, meus amigos? Olha aqui. Por que eu acho que virá? Por causa dessa faixa de plástico que vem na parte central do tanque e vem até na parte do banco. Com toda certeza é a parte de plástico aqui agora. O banco padrão Titan, né? Pensa única em dois níveis, né? Não é um banco bipartido. E também a gente pode ver que muda um pouco a carenagem. Você vê que aqui, ó, a alça do garupa mudou, hein? Não é a mesma alça do garupa que vimos na Titan. Aparentemente é o que dá pra entender aqui que a alça do garupa mudou também. E a suspensão B-Shock ainda está na Titan. Mas a gente pode perceber que tem um disco de freio traseiro aqui também, meus amigos. Tem um disco de freio traseiro. Então, realmente, a moto, ela tem esse diferencial, né? Já tem esse diferencial agora que veio, que é o disco traseiro. Ah, mano, mas isso vai refletir no preço da moto? Com toda certeza, tá, meus amigos? Isso aqui vai refletir demais no preço da moto na loja, tá? Na loja. Até no PPS, né? Porque a Bross, ela ganhou alguns componentes e já subiu o PPS. E também na loja já explodiu aquele aumento, tá? Então, pode esperar que na Titan será da mesma forma. A gente pode ver também que o motor ganhará a mesma linha do motor da Bross, tá? Então, é isso, dá, meus amigos. A moto ficou bonita. Gostei do que eu vi, viu? As carenagens me agradaram bastante. Vamos voltar aqui um pouco, ó. Ó, as carenagens aqui me agradaram bastante. Gostei muito dessa cor laranja. Gostei demais dessa cor laranja. Achei muito show. Tem uma escrita aqui no paralama, mas não dá pra ver se é o sensor da ABS. Eu ainda tenho um resquício aqui de esperança que a Honda coloque pelo menos o sensor de ABS na Titan. Pode ser que não coloque na Fan. Pode ser que não coloque na Start. Na Titan, espero que coloque, né? Na Titan, espero que coloque. A gente pode ver que o painel, o bloco do farol já está em LED e o painel pode ter toda a certeza aí, pode ter toda a certeza que virá o mesmo painel que veio na Tornada. E pra quem não sabe, o painel que eu tô falando é justamente esse daqui que eu tô mostrando pra vocês, tá? Esse painel já é um painel padronizado em basicamente todas as linhas da Honda, né? Que mais lenda, hein? Já tem na BIS, já tem na BROS, já tem na Tornado. Já chegou, se eu não me engano, tem outra moto que chegou esse painel? Acho que não, né? Só nesses três modelos, né? BIS, BROS e Tornado. E agora também, com toda certeza, estará na Titan. Só pra gente dar uma olhada aqui no bloco do farol, pra vocês terem uma ideia, a gente pode ver que segue a mesma linha, tá vendo? Só que a Titan tem um desenho a mais aqui em cima. Então, com toda certeza, esse vazamento aqui tem tudo pra ser o oficial, né? O modelo oficial, né? Lógico que estamos esperando o lançamento, ainda não temos todas as informações da Honda Brasil. Pode ser que esse é um comercial que eles estejam gravando. Aí, fotografaram a moto, né? Antes de vir, eu sei, tem falando. Não, meus amigos, isso aqui não é oficial ainda, ainda. Mas até o final de setembro, ou comecinho de outubro, já vai ter o lançamento da nova linha CG. Então é isso, meus amigos. Mais um, né? Um furo de reportagem no Bill aí, que ele conseguiu esses prints, graças aos inscritos dele. Um grande abraço pra todo mundo que mandou esse print. E hoje tá assim, meu filho. Olhou, sorriu, tira a foto e manda pro Bill. Porque, meus amigos, é um lançamento atrás do outro que está acontecendo por causa justamente do Promote, né? E nós estamos vendo as motos básicas a preço de ouro, pelo menos tendo o componente, né? Que pelo menos faça um pouco de justificativo o valor. Mas a gente sabe que o valor dessas motos na loja será muito, muito explosivo, né, meus amigos? Não tem como falar outra coisa aqui pra vocês, beleza? Tamo junto, beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo. Eu gostei muito do que eu vi. Eu gostei desse design afilado da Titã, pelo menos, né? Agora sim, a Titã vai se diferenciar das demais. Mas é isso, né, meus amigos? Vamos esperar pra ver como que vai ser tudo o desenho rolar, beleza? Tamo junto, beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo. Comenta aí quanto que você acha que vai chegar o preço da Titã na loja. Fechou? É nóis. E fui! E aí E aí